Logo Saddam nas estradas, VLOG 22 rodas aqui Os paulistas aqui ó, dominando aqui Canoas, aqui cê tá doido Quero ver alguém falar aqui ó Saddam nas estradas aqui representando aqui com o William, os paulistas da capital Vai ver se não é perigoso Jesus, aqui o nosso chefe de oficina, de boa, fazendo um lanchinho também Nosso brother aqui Toda a rapaziada aqui da oficina Cê tá doido E aí William, fala aí William Fala do cafezão aí Tá qualificado Oferecido aí o pessoal da oficina Pessoas que também gostam do Anata Tá bem também Tá qualificado É o Sadam V-log 22 rodas nas estradas Então tá bom galera Um abraço aí Depois eu vou postar esse vídeo aí Pra vocês curtirem aí Essa representação aí do Paulista William É, você tá doido